Curitiba, São Paulo e Belo Horizonte. Três capitais em três noites únicas e inesquecíveis. O iraniano Charanda dupla Deep Dish, considerado um dos melhores DJs do mundo em um set ao vivo e exclusivo com o percussionista brasileiro Beto Abud. Este é o Bakardib Live 2007. Como você está com o Beto Abud? Muito bem, excelente. O que é a reação das pessoas com esse mix de estilos? Muito bem, as pessoas brasileiras são muito bem. Então, foi uma festa fenômeno. Essa foi só a primeira turnê Bakardib Live 2007. Acesse o site e prepare-se para as próximas misturas exclusivas. Até o próximo Bakardib Live. Aprecie com a moderação.